Fala aí cavalos, beleza? Aqui quem fala é o Guabá da Horsepower Pro, trazendo pra vocês um vídeo um tanto quanto polêmico, pois o cara da vez é o Toguro, um cara polêmico. Pois polêmico porque muita gente gosta dele, muita gente também não gosta, ele é depreciado por muita gente do bodybuilding, porque ele é intitulado como um vlogger, que muita gente fala que ele não é atleta e realmente ele não é atleta, ele nunca disse que era, sempre mostrou que a intenção dele era fazer vídeos, motivar a galera, motivar principalmente a juventude, a garotada que tá chegando agora e de certa forma ele tem feito isso muito bem, tem motivado muito desse público jovem que tá chegando, trazendo eles pra perto da musculação e querendo ou não, isso é bom, isso é gente nova que chega pro meio, é gente nova que chega pro esporte e isso é algo assim positivo pra todo mundo. Mas enfim, o Toguro como vocês sabem não é um atleta, mas ele tem vivenciado bastante esse meio, desde o ano passado né, porque ele encarou o desafio dos 120 dias com o Renato Cariani e certamente aquele desafio mudou a vida dele né, fez ele olhar pro esporte, pra musculação, pra dieta com mais seriedade, o Renato ensinou muita coisa pra ele e eu acredito que isso deva ter feito muita diferença no jeito com que ele se porta até nas redes sociais hoje em dia. Eu percebo que ele tem até mais respeito com bodybuilders, tenta não se envolver em polêmica, tenta de certa forma contribuir pro crescimento do esporte, isso é legal. E os 120 dias vocês sabem que não foi uma preparação pra um campeonato, foi apenas uma forma de colocar ele numa condição melhor pra apresentar num período curto de tempo e deu certo, foi um sucesso, ele alcançou um shape bacana, creio que o melhor shape que ele já teve até então. O vídeo alcançou mais de 2 milhões de visualizações né, todo mundo queria ver como é que o Toguro ficou e de lá pra cá ele veio falando que não acabava por ali e que ele queria competir ainda. E nesse ano nós que acompanhamos tudo de perto, vimos ele postando cada vez mais fotos de treino, de dieta e se mostrando bem focado e foi isso que a gente observou até agora. O Toguro está em preparação, já faz uns 40 dias né, ele encarou um novo projeto né, uma preparação, uma reta final de 50 dias para o palco e hoje foi anunciado que ele vai competir mesmo, daqui 10 dias ele estará competindo no Muscle Contest. É isso aí pessoal, esse campeonato pedreira da NPC que está chegando ao Brasil, que certamente vai ter os melhores atletas brasileiros amadores da Men's Physique para brigar por um Pro Card e o Toguro vai estar lá no meio. E aí eu deixo para vocês essas fotos aqui do físico recente dele e deixo a enquete. Será que o Toguro vai se dar bem nesse campeonato? Será que ele tem físico para encaixar nesse padrão de categoria? Será que ele vai posar bem? E também pergunto, será que ele vai se tornar realmente atleta daqui para frente? Ou ele só está querendo curtir uma vibe diferente, ver como é que um atleta passa de verdade né, sente na pele uma preparação para ter isso como experiência de vida e também ter mais likes, mais seguidores? Comente aí a sua opinião, tamo junto e até a próxima!